E aí pessoal, aqui é o Motomer e bem-vindos galera de volta a Civilization V jogando com Shoshone, vou aceitar com certeza apesar de que estou precisando mais de felicidade do que de ouro, mas ok, vou pegar a astronomia que a gente pode fazer a caravela e depois a tirou a, quanto não tirou, como é que está essa guerra aqui, meio tensa né, para mover aqui ainda é dois quadrados né, bom só ataca ali, fica daí, é o resto aqui pode simplesmente fortificar, aí nós temos um Gelias, que tecnicamente pode atacar Varsóvia, eu quero ver o dano que Varsóvia vai fazer, é em mim ali, claro, bora trabalhar juntos, sal, não eu quero Ivory, beleza, beleza, uau, sério, ah que susto, achei que tinha destruído meu navio, então recua, fortifica, se fizer mais uns dois navios a gente consegue tomar aquilo ali, simplesmente o mais forte, caramba velho, o que está atacando aqui, é o Gelias e aquele Crossbowman, só esses dois, estão fazendo essa bagunça toda, aqui era para me dar mais defesa, pelo jeito não é tanto quanto eu gostaria né, é só deixe fortificado, ele vai atacar o Gelias não vai atacar, o Gelias e o outro Crossbowman não vai atacar só um cara, 20 mil dá mais produção, companhia da Índia né, das Índias, Coliseu, ah eu já posso anexar a cidade tecnicamente, vou esperar fazer o Coliseu eu anexo a cidade, que era aberta, claro, é, depois a gente tem que atacar, atacar o Nululu né, galera quer cacau, pérola, pica, fortifica, eu estou sem muito ouro para poder fazer alguma coisa melhor, agora o negócio vai ficar tenso aqui, vou ter que colocar você aqui, se não esses três carinhas aqui, matam facilmente meu Crossbowman, se você pudesse né, atacar ali seria maravilhoso, mas não pode, na verdade pode, se você vier aqui, mas aí é a mesma coisa eles vão dizimar meu, não atacando aí, daqui a pouco você recua, na fazenda não, por que, porque chegou a unidade de inimiga por perto? meu problema com o Research Agreement, eu gostaria muito, mas eu tenho pouco ouro tá, o cara entrou aqui na cidadela, e aí a gente vai tomar a cidadela de volta, supostamente, detalhe que você tem que recuar né, será que você não me dá a fronteira aberta não? só? é complicado aqui agora, porque, é, a gente simplesmente aceita a morte desse indivíduo e tá bom né? tá bom né? tá chegando aqui, você chega fortifica fortifica você pode transformar num um Longswordsman pra ficar aqui e ter uma vantagem ali contra aqueles cavaleiros né? a gente passa o turno você ah, aqui não é o turno granary, faz poliseu planício faz zoológico aqui planício, acho que dá pra gente pegar, anexar a Samoa e a gente pode escolher o que fazer, que vai começar pela Courthouse matou meu cavalo beleza, perdeu a capital pra Suíça, parece eu perdi um perdi um cavaleiro eventualmente você chega ali né? conexão estabelecida agora que estabeleceu, caramba isso aqui ah, tem um Moai ali tá, vem fazer, melhorar aquela fazenda, fazer outras coisas ali essa guerra tá arrastando demais hein Inca, você não acha não? ah, ele voltou a ser primeiro em soldados sério, que você não quer negociar paz, de jeito nenhum na verdade, já tá na... ah, eu tinha que ter recuado mas, whatever né já tava na hora de recuar esse Composite já tava na hora de recuar esse Composite você termina esse negócio aí, moço mármore 3 de ouro e embaixada não porque eu posso trocar esse mármore com ó, 6 de ouro, já vale você consegue atacar lá em cima se você chegar aqui? acho que não né por causa da floresta ah, chega aí você, se possível quer dizer, eu vou recuar com você não dá né? traga é, já que não dá taca ali o ruim é que a gente tá dando experiência pra esse carinha né cargo ship faz outro dano de ouro e alguma cidade tá querendo rota comercial? não manda pra Laventa ou Antwerp se possível Antwerp é 8, Laventa é 8 também já é um pouquinho de ouro a mais né? mina fazenda você pode fazer uma mina fortifica essa guerra tá bem travada né? ó, o Hanoi tá querendo que eu faça comércio ah, alguém tem alguma coisa? ah, eu já tenho marfim tá né? 4 ouro por turno, querendo ou não é alguma coisa o que você tá recuperando? 20 de ouro, 20 de vida por turno bom, agora finalmente eu posso recuar promoção de unidade pega aí sessão tá chegando eu sei que eu tô ultrapassando as fronteiras de Hanoi ahm, aqui a gente tem a fragata que vai ajudar bastante é, canhão ajudaria muito em outros aspectos isso aqui melhora muito a nossa produção né? vamos de pólvora o resto todo mundo fortifica quer dizer, você não, mas você pode fazer uma mina aí fortifica, fortifica, fortifica me atacou ah, meu long swordsman, tá eu tava olhando, achando que era um cavaleiro eu tava procurando um cavaleiro ali podia ter um log, né? definitivo desse negócio mas não tem você pega aqui tô achando que você vai ficar de cá apesar de que o foda dessa dessa cidadela aqui é que não dá pra... daqui o navio ataca uou! ai 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 fudeu muito agora fudeu muito agora nossa, mas não foi pouco não bom, talvez eu consiga tomar Hanoi e agora, meus amigos, agora eu vou ter que brincar aqui foda é que eu tenho que chegar pra frente com um monte de unidade pra ver se dá espaço pra outras pra atacarem simplesmente fortifica aqui é esse carinha ter chegado aqui pra frente foi tenso enfim, vamos lá nossa, eu vou perder muita unidade aqui, véi quem que eu posso trazer de ajuda? ninguém, né? tem esse crossbow que com certeza vai ser melhor utilizar do lado de cá agora aqui nosso foco acho que tem que ser deixa eu ver aqui seria bom a gente eliminar, né? foda é você ó, você também pode se não fosse eu se eu não tivesse movido isso aqui primeiro eu poderia ter atacado ali e na situação que tá ou eu... ae pontinhos aqui aqui é um negócio tenso esse ouro aí eu posso... não, é meu esse ouro ai 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 move aqui só pra distrair eles move aqui só pra distrair eles agora aqui é um negócio muito tenso eu acho que eu vou manter esse longswordman aí fortificado fortificado aqui que aí seu alcance chega em todo mundo em vez de fazer zoológico a gente vai ter que fazer mais unidades faz mais uns dois trebuchets não faz mais uns cavaleiros pra chegar lá rápido aqui em vez de fazer isso faz ó, daria pra comprar um pikeman uma fé que eu tenho mais 36 de fé, ou seja, um turno consegue comprar um trabuco ou um longswordsman ou crossbowman vamos esperar pra poder comprar aqui em Mr. Vini e aí você pode ir fazendo mais um crossbowman zoológico terminado ainda assim na minha felicidade tá baixo já contei nada aqui que melhora a felicidade ai 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 vai de cargo ship pelo menos melhora o ouro né vamos ver a bagunça que vai ser ranoi aqui perdi um crossbowman no âmbito geral das coisas não foi tão ruim agora eu acho que é melhor a gente atacar aqui vamos decidir com calma peraí você pode dar um passo pra frente e atacar ali esse trabuco também pode ir chegando pra ranoi né tá é você não consegue atacar lá não consegue atacar lá tá é você tecnicamente pode recuar né só pra ficar mais difícil pra eles pra esse cara aqui atacar você ou até mesmo pra cidade atacar vocês apesar de que vocês lá perto da cidade não seria ruim né seria uma isca atacar aqui seria bacana apesar de que não é ameaça imediata né pra gente ameaça imediata é você só que tá vamos fazer o seguinte quase infelizmente eu não posso mover aqui e atacar creio eu é vou ter que gastar seu ataque apesar de que você só podia atacar aqui mesmo você vai chegando aos poucos aqui pra frente é esse swordsman podia atualizar pra long swordsman é ficar ali é suicídio então volta pra cá você simplesmente fica de boa fica de boa quer dizer não vai ter que ficar de boa e aí é isso né cavaleiro sendo pronto ficando pronto próximo turno aqui vai tirar a infelicidade a gente vai voltar a lutar 100% da força perdi meu arqueiro aqui ah eu devia ter deixado pra proteger o arqueiro droga mas tudo bem você pode ah você pode na verdade pegar a cobertura e pilhar certo daí mas você pode mover aqui e atacar ou o navio ou esse cara ataca aqui você ataca o navio e Thiago ataca você ataca ótimo você vai vir pra cá atacar a Hanoi pelo canto chega aqui aqui você simplesmente fortifica por um tempo e agora aqui a gente abre espaço abre alas pro trabuco chegar e o resto da galera vai ali pra cima você acha que pode já voltar tá certo agora você vai tipo fingir que tá fortificado né porque nesse turno você não fortifica aqui pilha só pra recuperar um ponto de vida se ele quiser se ele quiser ele traz um Gally essa aqui hein se o Inca quiser bom que vai dando experiência pra gente mas essa roubada de Hanoi foi tensa o Trading Post aqui tecnicamente não remove a floresta ou remove não lembro remove a floresta aí ganha um bocado de comida de uma vez aí Knight chega aqui Knight então quero você vem pra cá e a gente decide a impressão minha ou eu não você ganha duas promoções acho que tem uma Armory ali né certo Samuel então terminou o Courthouse a nossa felicidade tá positiva que maravilha por que que não pode criar porque tem um Arqueiro aqui então compra um Trabuco mas outras opções a gente tem eu posso comprar pagoda né em algum lugar 300 de ouro de fé será que vale a pena comprar pagoda ao invés de comprar o caramba aqui não tem monumento ainda olha a cidade que falta comprar pagoda aqui só que Agnel não precisa de felicidade acho que se eu colocar mais felicidade em Agnel Agnel não vai não vai contribuir positivamente com a felicidade aqui da cidade porque Agnel só tem 2 de população ele fala aqui ó ou isso aqui aumenta a felicidade independente ah parece independente né não é Local Happiness Local Happiness é do Circo eu acho não lembro qual que é Local Happiness mas perco tudo em dia comprar pagoda aqui melhora minha felicidade eu acho que vou gastar na pagoda não melhorou minha felicidade da hora vida ah muito esperto eu podia ter comprado aqui também aqui só tem o Circo se eu tivesse comprado aqui daria certo mas é porque bom é questão de relembrar as mecânicas específicas né aqui no Civis 5 tem a questão da felicidade local e a felicidade do Império e aí uma cidade não pode prover mais felicidade para o Império além da população que ela tem só que tem umas felicidades que tipo passa isso sabe que tipo ignora isso aí eu achei que era o caso mas não estava enganado beleza faz então uma uai pera ah faz então o Crossbowman ou a Barracks mas a Barracks e a gente investe nos caras a longo prazo mas vamos votar em mim mesmo apesar de quem vai ganhar é a Áustria na verdade falei Suíça mas era a Áustria né Commit Delegates que aí vamos ver se eles destroem alguma unidade minha parece que não ótimo beleza tá aqui o negócio tá feio você pode achar que matar esse navio ótimo Você vai recuar em alguma maneira. Troca de lugar com você? Pode ser. E você ainda pode atacar lá na frente. Ótimo. Você vai chegando ali, já que você não consegue atacar a Hanoi. Infelizmente eu não consigo mover e atacar nesse turno aqui. E a Elias provavelmente vai ser um alvo melhor pra mim. Você vai ter que recuar. Você simplesmente ataca. Olha, tecnicamente eu posso chegar aqui. Bora de trading post. Bora de sem ajuda nenhuma pra cá, né? É a vida. Pachacuti está... Lutando contra não sei quem. A gente ganhou alguma coisa. Ah, uma tecnologia. Ótimo. Continua em Tio Anaco roubando... Tecnologia. Vamos pegar... Gunpowder or... Sério. Tipo... A única coisa... A única tecnologia que dá pra pegar deles é Gunpowder. E era a tecnologia que eu já tinha pesquisado metade dela. Vai de química agora. Terminoso lógico. Parabéns, Thiago Abey. Faça... Faça... Não faz o banco não. Faz um porto. E a gente faz mais navios dali. Eita, peraí. Ah tá. Passei o turno. Já tinha atacado. Ótimo. Está de Hanoi atacou meu cavaleiro. What? Prioridades, meus amigos. Prioridades. Deixei que vocês não vão chegar longe, não. Continua aí. Beleza. Hanoi. Hanoi. E tá rolando em outros lugares. Pega a defesa. Você pega um desse e um... Desse. Vai lá pra cima. Faz uns musketman também. Dade promovida ganha ataca contra o open terrain. É que a pergunta é... Atacar Hanoi? Ou atacar os navios? Acho melhor atacar Hanoi, né? Simplesmente fica aí. Fica aí. Eu podia atualizar você pra... Musketman, mas é melhor esperar. Você ataca Hanoi. Você Hanoi. Ataca esse galeão aí. E aqui é um suicídio. Atacar, né? Move aqui que aí tem espaço pra alguma outra unidade minha chegar. Pelo lado de cá. Só fiquei de boa. Você faz o trading post agora. Pode fazer uns trading posts aqui pra trás? É, os caras tão chegando perto. Ah, caramba. Perdi meu crossbow. Ah, defesa contra as artes das trevas. Ó, tá perto. Próximo turno, tecnicamente, eu consigo tomar Hanoi. Agora aqui eu prefiro atacar... É... Os incas. Peguei aí. É... Vem de cá, vai, que algum deles ataca. A gente ganha experiência e... Tira os ataques de cima dos nossos... É... Dos nossos trabucos. Laventa e Áustria agora são aliadas. É, meu trabucos foi bombardeado pela cidade e o crossbow. Mas tudo bem. Sobrou um trabucos. É, tudo bem. Não tá tudo não, né? E eu vou fazer aqui um outro trabucos. Um lado do crossbowman. Ou simplesmente... É melhor eu esperar pra fazer quando tiver o canhão, né? Que vai ser em breve. Faz o banco aí. Já ajuda. Isológico também, na verdade, né? Isológico é melhor. Você pega aqui e pega... Aqui e vai chegando. Um dia vocês chegam lá no frente de batalha. Mais defesa, mais... É, pega mais defesa. E aqui, meus amigos, é... Era da bombarde... Era do bombardeamento. Hanoi. 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 Se for, eu consigo matar com os dois... Cavaleiros, não. Ataca com esse primeiro. Quanto de vida? Tem sete. Tecnicamente, consegue. Porque se um cara atacando completo... Tirou sete da cidade... Um outro cara atacando... Ou tirou nove... Um outro cara atacando completo... Consegue tirar sete. Aêêêê! Só que, claro, eu não posso anexar a cidade. Eu vou ter que manter... Como um... Uma marionete minha. Beleza. O resto está fortificando ali. Cultural heritage. Cada maravilha mundial... Provê três de cultura para a sua cidade. Ou religião mundial. Catolicismo. Vou, com certeza, votar nisso aqui. Porque... Porque... Apesar de que... Provavelmente não vai ser... Não vai ser aceito, né? Você simplesmente... Na verdade, em vez de ficar aí... Recua. Porque... É muito provável... É muito provável... Que Hanói seja... Conquistado novamente... Pelos... Pelas carabelas incas. É simplesmente fortifica. Fortifica... Quer dizer... Você pode sair... Você toma o lugar dele... Porque se tiver que atacar Hanói novamente... Você vai ser o cara. Enfim, galera. É isso aí. Na verdade, deixa eu ver... Se eu consigo fazer uma paz aqui. Putz, velho. O Zinca é tão... Firme e forte na... Na luta deles... Para me destruir, né? Mas isso tudo vai ficar... Para o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho